Como dar amor se não temos amor? A família, lugar da benção. Família, lugar da graça. Mas vocês sabem, e nós que trabalhamos no Ministério de Cura Interior, que trabalhamos com pessoas marginalizadas, e que atendemos as pessoas em geral, hoje nós chegamos a uma conclusão muito triste. E a oração que o Padre Jonas fez hoje, no primeiro momento da manhã, transpareceu essa tristeza, embora ali, em forma de cura, de restauração. A família, muitas e muitas vezes, não está sendo um lugar de bênção. É triste dizer que a família tem sido, muitas e muitas vezes, o lugar da desgraça. O lugar da angústia. O lugar da falta de amor. E por quê? Quantas e quantas pessoas, na rua é alegre, é feliz, e quando chega em casa? Quantas e quantas pessoas chegam e dizem, Padre, a minha casa é um verdadeiro inferno. Porque falta, enquanto não existir esse tripé, imagine um banquinho de três pés. Se tirar um, ele fica também, tá? Enquanto a família não se convencer, que precisa ser lugar da bênção, para que aconteça o crescimento físico, psíquico, afetivo e espiritual, a exemplo da família, da Sagrada Família de Nazaré, nossas famílias continuarão sendo lugar de mágoa, de ressentimento, de tristeza, de angústia. Agora, façam uma pequena pesquisa histórica. Os grandes marginais da história, estes homens que cometeram absurdos e barbaridades, os grandes ateus, todos eles, na sua biografia, tem pelo menos um parágrafo, aonde eles contam a decepção que tiveram com a família.